Policiais militares do 11º Batalhão da Cidade de Timó efetuaram a prisão de um homem. Ele estava armado e foi flagrado pelos seguranças de uma rede de supermercado, furtando no interior do estabelecimento. Essa informação que os senhores receberam, foram até o local, ele estava ainda, foi preso em flagrante. Positivo. Chegamos lá nessa rede de supermercado, o suposto acusado já estava mobilizado e algemado pelo segurança da referida empresa. E ele estava com uma arma branca? Com certeza, estava com um instrumento contundente, perfurante e cortante, uma arma branca. A polícia também já sabe que ele ameaçou o segurança com uma faca que ele estava e também sabe que ele é usuário de drogas, né? Com certeza, furtou umas três tabletes de carne e realmente ele ameaçou os três seguranças da empresa. Então a gente conduzimos aqui para a central de flagrante para o delegado tomar as medidas cabíveis. Olha aqui ó, uma arma dessa. Ele então sacou dessa arma e ameaçou os funcionários, não só os seguranças, como também as mulheres que estavam lá próximo onde ele foi localizado pelo segurança. No momento que a gente gravava a entrevista com a polícia militar sobre a prisão desse rapaz, chegou uma vítima apontando, né? Fez o reconhecimento apontando que ele é autor de um assalto contra essa pessoa que chegou, que não quer gravar a entrevista, mas informou para a gente que perdeu para ele aí, para ele, a moto, né? Ele também estava armado, estava com a mesma camisa, portanto não é só furto. Agora parte para o assalto, além da rede de supermercado, né? Que ele vai ser autuado, ele vai ser também autuado por assalto dessa pessoa que perdeu a moto. Portanto são dois crimes agora, só da manhã, furto em um supermercado e também o assalto a uma moto aqui no município de Timó. Obrigado.